Música Bom dia, Alejandrina Bom dia, meus amigos do YouTube Meus fãs Que Deus abençoe a cada um de vocês E vamos hoje Já vou começar a cozinhar Porque depois Tô falando sozinha, Rodrigo Porque depois tem que ir voltar, né? Então eu vou Tem que ir voltar hoje Daí eu vou fazer a receita Hoje logo cedo Que a receita é Frango com Batata e cenoura E que depois vai o purê Tipo um purê Da folha da cenoura Em cima do frango A cenoura tem que tá assim, ó Aqui as folhas Que eu vou fazer Tipo um purê Que eu vou fazer um purê E aqui tá o frango Aqui tá a batata E aqui tá os temperos Aqui, ó Esses daqui que eu vou aproveitar, ó Vou tá tirando O talo mais duro É, o talo mais duro Que nome dá esse tipo de culinária, Alexandrina? É rocambola de frango Ah, rocambola de frango Com cenoura e batata Ah, legal E queijo Ah, eu esqueci do queijo Ah, vai queijo também, é? Vai queijo também Como a Alexandrina sempre esquece Vai queijo também, viu? Aqui, ó Queijo fatiado É Então você vai bater isso no liquidificador? É, eu vou bater no liquidificador Mas não é agora não Depois que o frango estiver pronto Ah, é pra ficar bem fininho, né? É, pra ficar bem fininho, ó Eu vou tapando aqui dentro as folhas Tá Que hoje em dia nem as folhas não se perdem Tem que aproveitar tudo, ó Vou pôr água pra elas não... Pra elas... Existindo aqui dentro da água Aqui, ó E aqui eu vou tirar a cenoura Pra dar uma pré-cozida nela Ó Ah, então você não vai usar toda essa folha não, né? Não, toda não Ah, é um pouco É muita folha, é Tá Vou tá raspando essa cenoura E esse tipo de comida, Alexandre? Você apunhou com quem? Esse aqui eu aprendi comigo mesmo É? Tô inventando Ah, legal Eu também tenho essa receita na minha cabeça, Valverde Tá igual eu Só dar uma pré-cozida É porque senão fica dura Aí o frango vai assar e a cenoura vai tá dura dentro do frango Aí não pode Ah, você vai colocar dentro do frango? É Ah, legal Acho que aqui dá Eu vou pôr água Vai cozinhando a cenoura A batata você vai cortar do mesmo jeito que você corta a cenoura É Tá filmando, Valdemir? Uhum Claro Aqui mais outra batata Aqui, ó Como que é aberto agora? Ele vai abrir o peito do frango aqui assim Uhum Você vai cortar em pedaços pequenos? Não Não Abri ele grande assim, ó Uhum Ah, você só vai retalhar ele, então É Abri ele aqui Uhum Abre as mantas Entendeu? Uhum Na verdade, ela se tivesse o peito de frango todo Esse daqui tá um pouco espatifado Hum Ah, entendeu Você vai só abrir ele, então Dá uma retalhada Entendeu? Daí você vai temperar ele Depois você põe a cenoura e as coisas aqui Enrola assim, ó Ah, e põe passar É E põe passar Uhum Tá aí a E a folha da cenoura, ó A folha da cenoura É pra acompanhar? Não, a batata e a cenoura é pra pôr aqui dentro Ah, põe tudo junto também Ah, tá É, põe tudo dentro E depois eu faço o purê da folha Hum Pra acompanhar? Pra pôr em cima Ah, então, entendeu É a batata, a cenoura e o queijo Tá legal Entendeu? Agora eu vou pôr a batata aqui pra cozinhar junto com a cenoura, ó Legal Pra dar uma precuzida aqui junto com a cenoura Beleza Porque primeiro eu põe a cenoura Porque a cenoura é mais dura do que a batata, sabe? Uhum Aí depois você põe a batata Ah, legal Legal E agora, qual que é o próximo passo que o Alexandre vai fazer? Agora você vai tomar café enquanto eu lavo aqui Ah, tá legal Aí depois eu tempero o frango Enquanto descongela mais um pouco, tá bom? Beleza, então Até mais Vamos pros comerciais Olha Duas fatias de queijo Duas fatias de queijo Como tá sobrando pode ser Agora aqui A batata Oh Agora aqui vamos ver se a gente Peraí, peraí, volta de novo Agora vai Tá vendo? Tá filmando? Vai virando agora Tá filmando? Uhum E agora aqui, ó Você vem e arruma aqui Como não vai... Aí, tá vendo? Aqui não fica assim Peraí que eu vou colocar o barbante Olha Olha, o barbante está limpo, ó gente Pode ser esse barbante aqui, ó Uhum Aqui um pedaço desse tamanho aqui, assim Aqui o barbante É que nem fosse fazer uma panquete Uma panonha Uhum Que você ponha o barbante aqui debaixo Ó Vem essas duas partes aqui, ó Tá vendo? Uhum Ó Cruza ela Cruza ela Uhum E amarra assim Pode apertar mesmo Pode apertar Agora é só tombar o frango Só tombar o frango Aqui assim Agora é pra isso É Olha, ó Só precisa dar uma Mais uma É Como aqui está Ele está coisado Você pode dar outra Outra carinha Outra amarra Outra amarriu aqui, ó Legal Aí depois que você dá um laço Porque depois que quando Olha o laço Aqui, ó Porque depois que você for tirar Tá vendo como que fica? Aí 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 Fogo normal, né? É, fogo normal E quando estiver pronto É quando está assado Hum A olho no É Tá? Tá mais então Até mais Daqui mais logo Porque vai demorar assar Aí depois a gente faz Pode estar fazendo purê agora também Não é melhor? Você que sabe É melhor É melhor Vamos fazer Enquanto ele assa Aqui está a folha Que eu vou estar batendo no liquidificador Uhum Pra fazer o purê, ó Vai colher de magalina Eu digo que é manteiga Eu digo que é manteiga Duas É Não, uma pitadinha de sal Com água Aqui, ó Aqui Não pode ser muito porque A manteiga já tem sal Põe o creme Creme de folha de cenoura É No creme você pode estar Põe uma colher de amido Amido de milho Amido de milho Amido de milho Ah, pra engrossar? É Aqui, uma colher Desmancha na água Desmancha com um pouquinho de água Certo Pra ele não empelotar, né? Pra ele não empelotar, é Ah, entendeu E põe aqui dentro Quer ver? A lenga, ela soa mais É Um purê diferente, né? É um purê diferente É um purê de É de Da folha da couve Não, da folha do Da cenoura Da cenoura Perdão, gente Desculpa aí, né? Porque a Alexandrina Sempre erra as coisas A Alexandrina Acorda pra vida A Alexandrina tá ficando broca E hoje eu tô mais broca ainda Porque eu tô pensando Em quem eu vou votar Ah, meu Deus do céu Aí é mais triste ainda Aí é mais triste Porque eu tô pensando Em quem eu vou votar Não sei Quer experimentar, Valvia? Não, agora não Não? Não Se ficar duro Depois eu ponho mais um pouco de leite Então tá pronto então Já vou pôr mais um pouquinho Pera aí Se endurecer Depois eu ponho mais um pouco, né? Na hora que eu vou pôr em cima deles Do frango? É A hora que eu pôr em cima do rocambole, né? Do rocambole, é Tá pronto Tá vendo? Tá pronto Legal Beleza? Até mais então, Alexandrina Até mais Agora só vamos pro comerciais Porque a gente vai ver mais tarde Quando tiver assado Olha lá Isso Até mais então, Alexandrina Até mais Tchau, gente Até mais Um abraço Um abraço Pra todos os meus fãs Olá Oi Voltamos Porque agora A gente já chegou Que eu fui votar, né? Hum Então Agora Eu vou fazer a farofa de cenoura Pra pôr no frango Hum Vamos lá É pra acompanhar o frango É pra acompanhar o frango A farofa de cenoura Legal Essa farofa vai o quê? Vai Pedaço de Vai cebola Cebola, cenoura E manteiga E manteiga Ah, tá Essa farofa Ela farofa Farofa rápida, né? É simples, é Hum É rápida e simples Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. agora vamos ver se a gente consegue atirar e fazer Alexandre, liga, liga deixa, é do jeito que está bem amarrado isso aí, pode pendurar ele e ele vai vir cegado você vai abrir por que? não, eu vou tirar a linha ah, tá aqui, ó tá vendo, ó, e sai inteira, ó tá vendo? que chique ah, ele fica fechadinho, ele fica fechadinho aí na hora que for comer, daí, olha como é fácil tirar a linha só pegar assim, cortar o barbante eles continuam as trouxinhas fechadas entendeu? aqui, ó agora eu vou pôr o muro em cima eu vou dar uma esquertadinha pra pôr o muro aqui em cima ele é meio doce? não, ele é salgadinho, ele é uma delícia ah, então na rama de... na rama da cenoura ela não é doce? não, ela não é doce não, a rama da cenoura não é doce não a rama da cenoura não é doce? não, não é doce não a rama da cenoura, ela é natural entendeu? ela é natural agora tá quente tá, um momentinho continua esperando agora é a sua vez? agora é a sua vez, Valmeida continua esperando tem que esquentar bem vem comer, Chico olha, Chico, o almoço tá pronto mas ele disse que lá tá muita chuva, Valdo, amigo ah, é? lá em São Francisco? é, lá em São Francisco então ele disse que tá virando peixe já tá nadando na água tá chovendo muito lá tá chovendo muito tá ok você quer experimentar já, Alexandrinha? é bom, né? pra você dar o ok seu? é bom, né? daí eu já faço ó, eu vou cortar desse daqui pra deixar o prato pronto aí a Alexandrinha está de regime ela vai comer um pouquinho ela tá comendo um pouquinho como eu não amo não comer café agora eu vou comer um sal tá aqui, ó nossa, vai tá bom não pode ser ó aqui, gente é frango, cenoura e batata poria de cenoura, né? uhum tá uma delícia é uma comida diferente que tá uma delícia façam em casa que vocês vão adorar então, gente, ó depois eu vou falar pra vocês depois dos... eu fiz esse vídeo só eu fiz esse vídeo mas não deu tempo pra mandar os abraços mas hoje eu vou tá mandando e vou tá mostrando pra vocês o que é que é é peito de frango com cenoura, batata e da folha da cenoura você faz o purê que é com leite tá mostrando lá no vídeo que é com leite e que usa manteiga e tudo e faz o purêzinho e põe em cima do coisa ele fica uma delícia e que eu fiz uma farofa e eu fiz uma farofa e coloquei ele em cima entendeu? tá legal tá legal, Valdo mesmo e ficou uma delícia faça em casa vocês vão adorar o recheio tudo que você falou o que que é, né? o recheio é cenoura, batata hum e isso, ó hum tá legal tá legal? e ficou uma delícia vai ser o queijo também você não falou? ah, tem o queijo, gente ó, Alexandrina tem o queijo, gente desculpa é o queijo enrolado na cenoura e na batata dentro do frango é que amarra com barbante eles vão ver lá, Valdo mesmo tá legal entendeu? agora eu vou tá mandando um abraço você leu aqui? esse daqui? ah, tá você quer então tá mas quer mandar barbante ou o rapaz que acabou de ligar ah, é então eu vou mandar de novo nesse outro vídeo um abraço pra Luciana de Pelotas e pro e pro Chico que é o filho dela que tá em São Paulo Chico um abraço que é o filho da Luciana de Pelotas um abraço tá legal pro esposo dela um abraço Luciana de pesqueiro no Pernambuco um abraço Luciana de pesqueiro Pernambuco um abraço Valdeir de Piracicaba e Sônia sua esposa um abraço Valdeir de Piracicaba e Sônia a sua esposa um abraço Valdeir de Nova York um abraço pra Valdeir de Nova York um abraço só isso só isso e pra e pra Ana Raizinha um abraço tem uma menina que chama ai esqueci o nome dela agora ela é da Bahia esqueci um abraço pra Neta de Salgadalha que é a filha da Dona Bezinha a tia das meninas Neta não esqueço de você nem um segundo só que é muita gente um abraço pra Neta pro Raimundo pra todos que assistem meus vídeos em Salgadalha um abraço Betânia Bernardo um abraço pra Betânia Bernardo e Fernando um abraço filho do Valdomiro filho do Valdomiro um abraço tchau espera que tem mais olha rapaz é tem mais Valdomiro deixa eu lembrar eu vou lembrando Valdomiro ai na hora que eu lembrar eu falo então vai mas até eu lembrar filho já esqueceu tem bateria na marca pra ficar cegada não um abraço pra todos que eu esqueci o nome porque eu esqueço mesmo a minha cabeça cada dia que passa só tá prestando pra guardar as receitas ó sei o que tá acontecendo com ela na minha cabeça e tá lembrando de comida também lembrando das comidas mas no meu coração eu não esqueço de vocês um abraço pra todos vocês e um final de semana maravilhoso amanhã tem mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto